Fala galera, hoje vou mostrar pra vocês uma novidade da Triton Alto-Falantes, o novo TR580 de 12 polegadas. O modelo conta com valor RMS nominal de 580 watts e 1160 musical, estando disponível em versões de bobina simples 4 ou 8-11. Chega o mercado para disputar espaço em um dos segmentos mais disputados do mercado de som automotivo, os alto-falantes woofers de 400 a 700 watts RMS. Esses modelos são muito vendidos, pois oferecem ótima relação custo-benefício junto com uma instalação em uma caixa leve e prática de se utilizar. Um dos diferenciais do modelo TR580 para similares do mercado está em sua ótima qualidade musical, com ótima linearidade de resposta, além de um FS bem baixo, de 52 Hz, garantindo graves precisos, mesmo para o woofer de 12 polegadas. Em comparação, por exemplo, com o modelo mais vendido da fabricante, o TR620, por exemplo, o TR580 é um projeto totalmente novo, contando com diferenças, por exemplo, na borda de onda dupla, calota menor com cola externa e um conjunto magnético com design que se assemelha ao modelo profissional SMB 800 de 12 polegadas. Sendo assim, garante uma sonoridade bem diferente, mesmo possuindo um valor RMS próximo. De acordo com a fabricante, ela atendeu uma pedida dos seus clientes, que queriam um alto-falante versátil, leve e com ótima qualidade musical para atender os projetos de caixas residenciais, conhecidas como caixas BOB. Porém, com essas características, o modelo pode ser utilizado também em sistemas automotivos e até profissionais. É uma ótima opção para quem busca um alto-falante para ambientes externos. Com grave cheio e encorpado, poderão ser utilizados em sistemas com duas ou mais vias, casando sua transição muito bem com drivers fenólicos e drivers TI. Chega ao mercado para disputar espaço principalmente contra os modelos Taramps ML570, Eros Hummer 700, Ultravox 700 Plus e o próprio TR620 da fabricante. Veja mais algumas informações sobre o modelo. Ele é montado em uma carcaça de chapa, oferecendo leveza e ótima relação custo-benefício ao modelo. Seu conjunto mecânico é composto por cone celulose com fibras, borda de onda dupla de tecido impregnado, calota com logo personalizado e cola externa, guarnição em EVA e terminais soldáveis. Sua bobina é de 3 polegadas e conta com um relamento de fio de cobre. Seu conjunto magnético é bem robusto e possui ótimo acabamento. Montado com imã simples, possui peça polar com sistema de refrigeração e é pintada em preto. Veja as especificações técnicas, onde podemos destacar a sensibilidade 95 decibéis e ampla faixa de resposta. A Triton também disponibilizou a curva de resposta e sugestão de caixa. O que achou do modelo? Deixe seu comentário para mais informações. Acesse o nosso site. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Até mais! Tchau!